Olá galera, curte o canal Dicas de Pescas, trago mais uma dica para vocês, ok? Agora vamos falar sobre o Florida Ring, vamos lá? Bom galera, o Florida Ring também foi introduzido para o Black Bear, extraíras, e está sendo também, mais uma vez, uma terceira dica de pescarias com anti-enrosco para os robalos, principalmente agora no inverno. O Florida Ring é um tipo de montagem que eu particularmente gosto mais, que ele fica como se fosse hoje que rede, só que com anti-enrosco, tá? Vamos para o detalhe. Bom, para a montagem é simples, você tem que estar aqui com a sua líder de fluorocarbono, diretamente sua carretilha ou molinete, tá? Você vai precisar do camarão artificial, uísca tradicional para roubá-los, né? Agora no inverno, principalmente, é o que ele mais gosta de comer o camarão. Vai precisar de uma chumbada de oliva, no caso aqui a gente está usando uma pequena para ter uma base por causa do peixe, né? No caso, aliás, por causa da maré, né? Vai variar muito da maré. Um anzol offset, tá? Esse aqui é um barra zero. Camarão, milheiro, aço, tamanho 7 ou 6 para um barra zero serve muito bem, ok? Isso vai variar também de tamanho, dependendo do seu local de pesca, certo? Bom, bora lá. Dessa vez eu vou usar também o stopper, tá? Eu falei no vídeo passado que o vídeo passado eu fiz com um nó de correio e agora a gente vai usar o stopper. Então, primeiramente, vai ser o stopper. Introduz no meio do seu líder. Segura. Com o alicate você junta ele. E vai transferir para ali. Para dentro do seu líder. Assim, você passa ele até o final. Passou um tanto legal, tira. Você puxa qualquer extremidade e ele vai ficar no seu líder. Tá vendo? Bom, deixa ele quietinho aqui por enquanto. Aí o que você faz aqui? Pega a sua chumbada. Introduz aqui no meio. Passa ela direitinho. Passou a chumbada. E põe a miçanga. Como eu falei, eu gosto de usar a miçanga, sim. É um atrativo. Agora não faz mais um, vai ser mais um efeito sonoro. Mas caso eu queira mudar para um Texas, eu vou explicar o porquê. Já vai me servir a miçanga ali, ok? Mesma coisa, agora do olhão, da fisga para o olhão, eu vou fazer o meu nó e prender o meu anzol. Ok? Dou o nó de preferência. Lubrifica e ata o nó. Certo? Tá? Corta seu excesso. E aí como é que nós estamos aqui? Com o... Aqui que nem eu falei, ó. Com o feijãozinho longe do anzol, ele fica o Texas ring. Tá? Né? Ele vira o Texas ring. Tá? Aqui na câmera principal. Se eu deixasse um feijãozinho aqui, seria o Texas ring. O flore da ringue, é simplesmente você deixar a miçanga e a chumbada perto do anzol, e pegar o seu feijãozinho, ou o seu nó de correr que você fizer na hora, prensar ele aqui. Ele não tem mobilidade. Aí aqui você pega o seu camarão. Aqui, ó. De cima para baixo. Você aponta aqui, ó. No meio do olho, entre a cabeça dele aqui, ó. Bem no comecinho. Vaza ele aqui. Traz até o final, né? É legal que você pode trocar de cor de camarão, até você acertar o camarão que está pegando na hora. A cor do camarão está tendo mais produtividade. Centra o seu camarão. Já sabe onde você vai furar. Atravessa ele. Bem no centro. Para que ele fique, a fisga fique corretamente no lugar que deve ficar para não escapar. E olha aí. Enterra um pouquinho só aqui no camarão. Para que fique antinrosco. E olha só a montagem. Esse é o Florida RIG. Tá? Qual que é a diferença? É como se fosse um Jig Red. Né? Com antinrosco. Você pode jogar no meio da galhada sem maiores problemas. Certo? E se você quiser, você pode jogar ele, afastar o seu nó de correr ou o seu feijão, transformando ele em Texas RIG. Então, essa é a dica que eu tenho para hoje, galera. Aqui, ó. Na tela principal. Como é que ficou bem, bem apresentável no meu camarão. Né? Ficou bem apresentável no meu camarão. Para você sair pescando aí. Tá? Técnica usada no Black. Atrair. E sendo muito utilizada aí no robalo. Tá? E as cores você vai mudando. Caso não esteja pegando nesse verde, você pode utilizar aí um rosa, pode utilizar um vermelho, pode utilizar um chá. até achar a cor ideal para o seu camarão. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem aí. É muito importante vocês compartilharem. Também, deixe o seu like. Ativa a sinetinha. Tá? Para a gente subir nossas postagens. e você poder receber novas atualizações do canal e vídeos novos diretamente para você. Ok? E o principal de tudo é se inscrever para manter-se sempre atualizado nos nossos vídeos aqui no canal. Forte abraço a todos. Boas pescarias. Tchau, tchau.